Bom dia, chegou o dia do concurso, agora que eu lembrei de começar a gravar vlog, porque a gente... Não, não é ao vivo, é vlog. Agora que eu lembrei de gravar o vlog pra vocês, porque olha, a gente tá aqui, ó, rumando as frantuzinhas e tudo, já nasceu umas 11 horas da manhã, e eu me queimei aqui ontem no sol, não tô tentando deixar o vestido aqui em cima. Enfim, gente, hoje é corrida, hoje não dá tempo de nada, ó, tem mais uma ali. Não é ao vivo, tá? É o vlog, então. E a gente tá arrumando todos os trajes, vamos dar uma repassada na passarela agora, por isso que a gente tá com esse traje aqui. E, enfim, daqui a pouquinho a gente começa a produção, maquiagem, cabelo, tá tudo a mil, mas vamos manter a calma, estar tranquilas, que não é fácil, não é, muito mega difícil, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser, e se for pra ser nosso, será, será a vontade de Deus acima de tudo. Bora lá? Aqui, ó, ela vai ensaiar. A gente tá de cara limpa, tá? Não, não, não faz assim, pelo amor de Deus, você não me humilha, né? Todo mundo tá ali, tá, ó, mas as missis se transformam, nós mulheres temos, né, todos os truques, ela vai treinar, ensaiar com esse aqui, porque ele é... Sobreposta. É, então, ela vai fazer toda uma performance na passarela, aliás, ó, Brasil não tem, não existe passarela comum com a gente, não. Pensando é prazer. Olha que linda, olha gente, olha isso, uma barbezinha, realmente uma princesa, olha, que linda, que linda, tá faltando... Tá faltando aqui a música pra botar no fundo, por isso que eu não tô prestando muita atenção, tá? Tá faltando a Plus, que ela tá dando uns concertinhos lá no traje típico dela, já ela vem também, vai colocar o vestido, o dela também nessa tonalidade, assim, né, dourado, assim. É, azul, rosa e as duas estão aqui, legal, legal. Ai, gente, tá doendo muito isso aqui. Olha isso, olha, queimou ontem, que foi o lado que a gente foi fazer o passeio, e daí o sol tava batendo aqui, ai, queimou, passei bastante creme, ai, eu não tô conseguindo deixar o vestido aqui, assim, lógico, na hora vai, você nem sente dor, né, na hora você... Você não tem que sentir dor, na hora não vai. Na hora você faz qualquer coisa, você taca o sapato machucado, tudo, mas antes, assim, ó, tô tentando deixar a gente se acalmar um pouco aqui. Tem que ser frio da noite, da noite, vai. É, né, porque o negócio tá quente aqui, ó, parece que tá pegando fogo, tá tão quente aqui, ó, queimou. O ruim aqui é que é frio, mas é bom, porque lá no teatro é quentinho. Ai, então, não pode esquecer da Coca-Cola no salto. Olha só uma coisa, ela quer encostar. Deixa eu pintar. O quê? Quer ver como tá? Ah, aqui, ó, aqui em cima, é. Deixa eu mostrar aí, ó, como que tá. Mostra. Nossa, olha isso. Gente, tá, por isso tá doendo tanto, assim, ó. Não aguenta nem colocar, porque as pedras, ó. Então, ó, todo mundo, né, queimou bem. Aqui, ó, todo mundo se queimou. Nossa, ontem foi. Eu não sei como, eu não sei como, eu não me queimei. Ah, marcado, marcado. Eu não sei como, eu não me queimei. Porque o seu lado tava no sol? Eu tava no sol. Nossa. Coisa, vai dar tudo certo. Então, agora a gente vai esperar a Dani, que é a Plus, pra ela vir aqui pra gente repassar a passarela. Olha que bonitinho, preparada exclusivamente para nós, brasileiros. Olha que amor, essa mesa. Nossa, a comida ficou pronta agora, olha só. Hoje tá um pouquinho diferente, os outros dias tem arroz, tem arroz, gente. A batata não falta aqui, né, a batata tá em todos, já. Você vai usar até no café da manhã. E vamos lá nos recompor, né, nos alimentar. Mas vem muita comida, gente. Eu tô surtada com a quantidade de comida que vem cada prato aqui no Peru. Porque, olha, eles se alimentam muito bem, eles comem bem, sabe? Assim, bem que eu falo em quantidade, quantidades maiores mesmo. Gente, voltei. Desculpa por esse vlog todo sem pé, sem cabeça, que vocês não estão entendendo nada, nada, nada. Eu tenho certeza disso, porque eu não tô gravando daquele jeito pra vocês. Tá corrido, gente, demais. E, como dizem, hoje é o grande dia, né? Então, é hoje. Tudo esse esforço durante a semana toda, durante todas essas semanas e semanas, é hoje a hora H. Então, não adianta nada eu me esforçar todos esses tempos e chegar na hora e não sair como planejada. Então, por isso que eu tô dedicando, né, totalmente pra esse concurso. Não tô gravando muito, não tô fazendo muito, sabe? Não tô ficando em rede social, nem nada. Nem com a minha família direito eu tô conversando, sabe? Justamente por causa da correria, porque é um momento bem tenso. Mas, enfim, vamos lá. Acabei de tomar banho, agora já são três e pouco da tarde, não estamos adiantadas. Nada adiantadas. Aí, o pessoal tá tudo espalhado, cada uma se arrumando num lugar, num lado. Tô falando até enroado, né? Tô falando até errado, né? Cada uma se arrumando num lugar, uma ajudando a outra. Tá bem assim, com o mutuado. Nesse momento, eu estou aqui no terraço, que eu vou fazer maquiagem aqui, por causa da iluminação do quarto. Lá tem um espelho bem bonito e tal, mas a iluminação, zero. Não ajudou. Assim, é iluminado tudo, mas não do jeito que eu preciso. Pra fazer a maquiagem. Então, eu vim aqui no terraço, trouxe um espelho aqui, olha, eu pedi pro hotel. Trouxe todas as minhas maquiagens e vou começar minha make agora. Eu espero até seis horas estar pronta e impecável. Então, desde cabelo, acessórios, maquiagem, tudo completinho. Vamos ver se eu consigo. Eu tenho que colar minhas unhas também. Gente, voltei aqui pro quarto agora. Minha maquiagem está pronta. Eu não quis um olho muito pretão, porque como eu vou colocar lente e tal, eu quero que destaque os meus olhos claros. E o preto, geralmente, fecha muito o olho da gente na passarela, né? E por estar longe e tal. Aí, como o meu olho é pequeno, então, eu passei lápis branco aqui embaixo pra ver se aumenta. Qualquer um cílio mega gigante. E agora, eu vou colar as unhas aqui rapidinho e vou fazer o cabelo. Que, na verdade, o aplique já está com babyliss, já está um ondulado. Eu vou simplesmente fazer babyliss no meu. Um leve ondulado, porque eu não quero, assim, quero só umas ondas de leve, sabe? Então, por isso que não é nada de ficar deixando fixando, fazer aqueles cachinhos e colocar spray, nem nada. É somente onda mesmo. Então, bora lá. Eu coloquei uma boca bem suave. Passei aquele batom vinil. É o lançamento da Dylos. E ele deixa a boca com efeito molhado. Olha que legal que ficou a minha boca. Parece que aumenta os lábios, né? Minha boca é pequenininha, deu um super chan aqui. Com o cabelo, meu aplique também já está ondulado. Ih, chegou a zampa! Olha! Hoje é o quê? Pizza! Hoje não é batata com frango. Que bom, né? Pizza! A Dani também está aqui, está pronta, né, minha amiga? Falta só o traje. E ela também, ó, está com a pizza ali. Vamos comer, vamos comer pra depois retocar batom. E bora, né? Porque já está quase na hora. As curiosidades simples, né? A pizza, ó. Esse aqui está escrito age. Que eu não vou abrir ainda, mas eu acredito que seja esse temperinho pronto, sabe? Tipo o sazón, o agilomouço, essas coisinhas. E esse aqui é orégano. Então, vem orégano pra gente distribuir aqui em cima. Olha que bonitinho! Aí no Brasil é maionese, ketchup. Olha que bonitinho o meu orégano! Nossa, acho que eu exagerei no orégano. E deixa eu ver o que é esse age. Curiosa, né? Um pouco. Eu acho que é pimenta. Tem umas bolinhas vermelhas. Não vamos botar, gente. Ó, o trem é vermelho lá dentro do trem. Ai, eu saio do sítio, mas a caipinesa não sai de mim. Gente, voltei. Agora, assim, já maquiada. Já com o cabelo pronto aqui. Só aqui na frente que eu vou soltar lá, por causa que é franja, né? E daí a franja sempre solta, tal. E aí, tô com uma roupa qualquer aqui. Estou de sapatilha pra não cansar o pé. Estou levando as coisas aqui na mala aqui. Os trajes eu vou levar na mão, porque são muito longos. E eu não quero amassar, amarrotar nem nada. Por isso que eu não vou socar eles na mala. Eu quis levar no braço mesmo. E é isso. Oi, gente. Agora é a hora. Chegou o grande momento. O momento de vocês me desejarem boa sorte. Me desejarem orarem por mim, vibrarem por mim. Não somente por mim, mas pelo Brasil, né? Pelo nosso país. Ai, todo mundo tá bem nervoso aqui, sabe? Eu também. Não é pra menos, né? Eu também tô. Dá aquele frio na barriga, dá uma sensação. É um misto de sensações mesmo. Sabe quando dá uma reviravolta no estômago da gente? Parece que é diarreia, mas não é. Não é nada, é a ansiedade mesmo. É as perninhas que treme. É o coração que fica palpitando bastante. Mas vai ser conforme a vontade de Deus. Vai ser do jeitinho que Ele quiser. Se for pra gente ganhar, a gente vai ganhar. Se for pra gente perder também, que seja o sonho de outra pessoa se realizando, né? Porque a gente tá num concurso, a gente tá ali pra tudo, né? Quem tá na chuva pra se molhar. Nós estamos bem cientes disso. Lógico que a gente deu o melhor, sabe? A gente se entregou, a gente caprichou nos trajes. Nossa, vocês viram, né? A gente se esforçou. Eu fiz questão de mostrar boa parte de tudo isso pra vocês. Do tamanho esforço mesmo que foi. Se for da vontade de Deus, vai ser. Então, eu tô com a mão meio assim. Mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. E até depois. Aí eu venho aqui falar como foi esse final, né? Se a vitória foi nossa ou não. Mas, gente, sinceramente. Só de estar aqui, sabe? De ter chegado aqui no Internacional, né? Na final do Internacional aqui no Peru, em Arequipa e tal. Já me sinto mais do que vencedora. Por ter passado, ter percorrido todos esses caminhos. Mas, nossa, acho que já é muito currículo, sabe? É muita experiência mesmo. Então, eu já sinto mais do que vencedora estar aqui. Mesmo que a vitória não seja nossa. Mas é isso, gente. Turça por mim. E que seja a luz do Senhor, né? Eu falo assim que nós não somos nada. Nós não somos ninguém. E vai ser a luz dele ali que vai brilhar na passarela. Que seja a luz que mais brilhar ali. A estrelinha que mais brilhar, tá? Então, vamos lá pro concurso. Bora! Vou pingar um colírio aqui porque vermelhou, vermelhou meus olhos. E vou retocar batom também. E, é, o brinco tá ali, tá tudo ali. Minha balinha tá aqui. É isso. Chegando aqui no local onde vai ser o concurso. De agora em diante eu não vou gravar mais vlog. Porque eu vou parar um pouco, vou me concentrar, sabe? Vou ficar mais calma, mais tranquila. Concentrar na minha passarela. Enfim. Vocês me compreendem, né? Logicamente. Então, a gente se fala só depois do concurso, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau! Gente, eu falei que não é grama mais, mas eu não aguento, né? E aqui a gente tá um pouco relax. Chegamos antes, né? Assim, nem todas as candidatas chegaram ainda. Elas estão chegando. Então, acalmou um pouquinho, sabe? Aí, ó. Tem vários candidatos aqui atrás. Estou descartamente mostrando agora pra vocês. Ó, cortina vermelha de veludo. Aqui é o camarim. E tem várias ali com o trajetivo já. E eu também já vou me trocar. Ó. Não vai querer, então. Agora é vlog, Cassi. Agora é o vlog. Vai pro YouTube. Oi, gente. A gente já tá aqui. Aqui, aqui. Pegamos um cantinho só pra nós. É, verdade, ó. As meninas já estão produzidas, mas as nossas são as melhores. Isso aqui se chama, sabe o quê? Ansiedade. Nervosismo. E aí dá vontade de fazer xixi. Toda hora. Eu falei, vou botar um penico. Vou botar um penico aqui pra gente. Que não é possível um negócio desse. É mais ou menos assim. Vocês estão achando que é fácil? Não é fácil, não? Não é mole, não? Mas... Aí eu tenho que ficar com essa música pra eu fazer os passinhos dela, gente. Tem coreografia, gente. Tem performance. Então, não é simplesmente entrar ali pá, pá, canto, canto e desfilar. Não é, não. Eu vou entrar com a sainha fechada. Isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Aquela é mullet, né? Curta na frente e tem aquela aqui atrás. Eu vou entrar com isso aqui fechadinho, de lado, assim, com a maior cintura. Aí eu vou caminhar pela frente. Vou parar, fazer minha pose novamente e vou fazer a Carmen Miranda. Depois disso que eu vou abrir meu costeiro e lembrar carnaval. Ai, gente, enfim.